Alô, Mestre Ivan, bem-vindo à nossa cozinha. Tudo bem aí? Tudo bem, Regina. Tudo bem, tudo bem. Melhor agora, não é? Estou aqui no vosso espaço, já tinha esta expectativa, não é? De algum dia poder passar por aqui e eixo-me aqui, não é? Para a gente conversar, para a gente poder falar sobre o meu trabalho, sobre a minha música. Que essa! Nós estamos a ter uma onda de Mbir aqui no 16 Neto, então uma grande honra ter aqui o Ivan para falar sobre o instrumento, sobre a sua experiência também, mas antes de falarmos da carreira, queria falar, que fizeste uma pequena apresentação de quem és a sua arte, o instrumento, o que tocas e isso tudo. Eu chamo Ivan Johan Mucavel. Sou músico há sensivelmente 22 anos, não é? Comecei na adolescência a tocar por influência familiar mesmo, não é? Meu pai toca, tem noção de música, não é? Tem um tio que já na altura era formado em etnomusicologia. Então, sim, foi naquela, naquele tempo, não é? 98, por aí, onde eu começo a tocar através de um movimento que aconteceu no centro cultural que havia aqui, em Maputo, chamado Tiova Estaduma, não é? Que catapultou muitas bandas e muitos nomes sonantes hoje em dia. Eu também comecei nesse movimento, não é? E a partir daí, sim, foi, comecei a ter esta paixão pelos instrumentos tradicionais moçambicanos, não é? E privilegiadamente tinha no seu familiar alguém que tinha um entendimento muito profundo desses instrumentos, não é? Então, foi meio caminho andado para ter uma relação muito bem resolvida com os instrumentos tradicionais moçambicanos, não é? E também passei alguns períodos no Zimbábue e lá no Zimbábue, pronto, eu já tinha a paixão da Mir aqui, porque o meu tio vinha assim gradualmente a Moçambique. que ela residia no Zimbábue, na altura, tinha lá um estúdio de música, não é? Então, foi quando eu despertei, por que não ir lá e ter esta, para poder perceber com maior profundidade, não é? Esta coisa da Ambira. Por que falo da Ambira? Porque eu construo outros instrumentos e toco outros instrumentos tradicionais moçambicanos e invento, reinvento até os instrumentos. Mas, a Ambira foi o primeiro instrumento, não é? Fora da percussão, porque na verdade o meu primeiro instrumento foi a percussão, mas depois da percussão, não é? Foi a Ambira, não é? Que foi aquela paixão à primeira vista. Então, Moçambique também é um país com muita cultura, muita tradição de Ambira, só que foi uma cultura que foi descontinuada, não é? Por causa da nossa colonização, que foi muito agressiva em relação aos nossos símbolos culturais e instrumentos culturais. Daí, essa necessidade de ir ao Zimbábue e tinha essa facilidade, porque no Zimbábue já lá vivia o meu tio e tinha um estúdio lá no Zimbábue, onde grande parte dos artistas que tocavam Ambira, mundialmente conhecidos, não é? Passavam por lá. Estou a falar da Tia Uniso Marairi, um dos nomes, não é? Estou a falar do Andy Brown, estou a falar de Albert Schmezza, estou a falar de alguns músicos de Ambira Zenarira, que, na verdade, são as maiores referências de Ambira do mundo. Então, eu ainda, na adolescência, no início da minha juventude, tive esta aproximação com esta grande nata dos tocadores de Ambira. Então, de uma forma muito natural, não é? Foi só continuar, não é? Então, continuando, houve necessidade também de vir cá a Moçambique e dinamizar, não é? A cultura da Ambira, que estava praticamente morta em Moçambique. Então, este foi o desafio que eu me propus, conjuntamente com o meu tio, Luca Mucabella, que nos propusemos, não é? Através do Mucambira, não é? Que foi esta primeira plataforma que dinamizou a Ambira e, sendo realista, não é? Toda esta realidade atual da Ambira, que se encontra hoje na sociedade moçambicana, tem uma certa influência, não é? Direta ou indiretamente, não é? Dos processos que a Moçambira desbravou, não é? Sim. Ok. Não foi muito breve a apresentação, mas deu para aprender muito sobre a sua história e a carreira. E falaste bem, esta última parte sobre a Ambira, que está... Estamos a ver um renascer da Ambira. Temos mais jovens até que estão a começar a tocar Ambira. E, quando nós falamos aqui sobre música tradicional no programa, sempre falamos desta falta de valorização, ou que estamos a perder a valorização dos instrumentos e música tradicional. Mas, com mais jovens a tocar Ambira, achas que isto está a mudar? Como é que vejo este renascer da música tradicional, mas especificamente a Ambira? Para mim, é uma grande satisfação e um bocadinho do sentimento de dever que está a ser cumprido, não é? Não vou dizer que é dever cumprido na totalidade, porque ainda existe um grande percurso pela frente, não é? Isto é só o início, não é? Desta corrida, não é? Mas é satisfatório, é satisfatório porque eu... Eu lembro que há uns anos atrás, o moçambicano não conhecia Ambira, particularmente aqui em Maputo, não é? Muitos até confundiam com ratoeira. Eu, quando apresentava Ambira a muitas pessoas, né, moçambicanos, confundia uma Ambira com uma ratoeira ou com algo assim. Tem aquela quadrada que parece mesmo uma ratoeira? Sim, sim, mas a Ambira a Nyunga, que é a Ambira que a gente pegou como a Ambira de referência para fazer este reavivamento do próprio instrumento, do próprio tipo de instrumento. Porque existem vários tipos de Ambiras, ou de Lamlufones. Lamlufones é a classe dos instrumentos da família Ambira. E Moçambique, na verdade, é o país com a maior diversidade de Ambiras a nível mundial. Mas, como te disse, este conhecimento foi descontinuado. E a gente está a resgatar. E agora, pronto, a Ambira Nyunga-Nyunga, que é a mais conhecida, já não corre riscos de extinção, pelo menos assim imediatamente, não é? Agora, há necessidade de ir para outras Miras, experimentar outras vibrações, não é? Porque, como eu digo, a Ambira, as sonoridades da Ambira são códigos de comunicação com a nossa ancestralidade, não é? Então, descontinuar aquele conhecimento, praticamente estamos a aportar um elo muito forte com o nosso passado. Então, é nesta perspectiva que a gente vai fazendo estas pesquisas, não é? E vamos trazendo todos estes elementos, não é? Que têm muito a ver com os instrumentos da família Ambira, não é? E prontos para agregar este valor à nossa cultura, que é muito rica, não é? Tu hoje tens jovens músicos, não é? Não sou jovens, de todas as gerações, que fazem hip-hop com Ambira, fazem, como é que se diz, dance, music, até passada com Ambira, há pessoas que já fazem. Eu, particularmente, tenho uma sensibilidade com Ambira, que muita gente, às vezes, até fica assim, um bocadinho, porque eu gosto também de rock, e gosto de fazer esta provocação, às vezes, em alguns momentos, não é? Com algumas vibrações de rock, mas isto, nesta lógica de trazer a Ambira para outras dimensões, para não definir a Ambira como... Porque quando tu defines instrumento tradicional, existe uma má percepção do que é um instrumento tradicional, não é? É que o instrumento tradicional tem que tocar, claramente tem que tocar, aquela musicalidade do qual ela foi concebida, não é? Naquele conceito, naquele contexto, mas o instrumento é instrumento, não é? E dependendo de quem o toca, e dependendo da inspiração, dependendo da qualidade do artista, o instrumento pode ser levado para qualquer uma dimensão musical, dependendo da inspiração do artista. E se tu fazeres uma pesquisa, vais perceber que existem, a nível do mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, no Japão, na América do Sul, existem grandes comunidades de Ambira que exploram a Ambira em dimensões muito diferentes, não é? Então, aí já consegues ver qual é a riqueza da Ambira, na verdade. A Ambira tem esta riqueza, tem de fazer esta metamorfose entre os estilos, entre os... Então, é muito bonito, eu estou feliz, estou feliz com o que tenho visto, e sim, estou muito feliz. Boa! E tendo esta experiência que tens também com vários estilos, várias formas de introduzir a Ambira, a Ambira, podes falar um bocadinho do concerto que vais estrear aqui, ou o projeto que vais apresentar no 16 Neto, os temas que vais abordar, um bocadinho, um cheirinho do que é que vai ser o concerto. Prontos, eu sou um músico experimentalista, não é? Gosto muito de me definir assim, não é? Não gosto muito de me definir como um músico, não é? Definido, não. Eu gosto de fazer várias experiências. Eu sou construtor de instrumentos, não é? E cada instrumento me remete sempre a novas vibrações musicais, não é? E como construtor de instrumentos, a minha primeira atividade é construtor de instrumentos, inventor, inventor de instrumentos. E a partir daí, quando eu concluo o instrumento, então depois tenho que me comunicar com o instrumento, percebes? Então, a partir daí é que já entra o Ivan músico, não é? Então, é outra magia. Esta é outra magia que, pronto, eu, como digo, vou explorando vários instrumentos, sempre com a centralidade na mira, e infelizmente não vou poder expor aqui todas as miras, vou ser um bocadinho tradicionalista nesse aspecto, porque talvez vou trazer aqui duas miras, mas essas duas miras que vou trazer aqui, vou trazer duas miras e, provavelmente, uma lira. Lira é um instrumento da classe das arpas, e pronto, não exatamente das arpas, mas talvez para alguns leigos terem, assim, uma visão do que é isto, não é? Ou um bocadinho parecido com a cora, não é? Que foi uma reinvenção minha, que, na verdade, é uma mira traduzida para uma espécie de instrumento tipo cora, mas a afinação é toda ela de mira, não é? Então, sim, vou trazer esses instrumentos, e pronto, como ainda estou numa fase de ensaio também, ainda há instrumentos que ainda não estão definidos para fazerem parte desta performance, não é? Que vou apresentar aqui no 16 Neto. Vai ser um concerto muito especial, eu estou muito ansiosa para assistir, vou pedir para olhar para a câmera e convidar o pessoal para o show, horas, data, go! Então, sim, queria convidá-los, vai ser um prazer ter a presença deste público maravilhoso de Moçambique e não só, de qualquer nacionalidade que estiver cá em Moçambique. Vai ser uma oportunidade para conhecer alguns instrumentos, não é? Tradicionais, não é? De origem ancestral moçambicana, produzidos, concebidos, numa lógica mais convencional, não é? Muito obrigada, bom ensaio, vai ser um concerto muito especial mesmo, então, até lá! Obrigado, Regina, tudo do bom para ti também. Na kufamba mohene, zihela mati, ziva komba antumbuluku wajina, na kufamba mohene, zihela mati, ziva komba antumbuluku wajina, wakusaseka, wakushonga. Tchau.